Cidade de Mossoró O prédio, acabei de estacionar agora Estacionei aqui Vou lá na outra rua Estamos aqui em Mossoró Cheguei ontem a noite Aqui visitando os clientes Lá do outro lado fica As lojas Areia Branca Embaixo E essa praça aqui, eu não sei o nome dessa praça Mossoró como sempre quente Mas eu estou achando que A Sul está mais quente do que Mossoró Ontem nesse mesmo horário Eu estava lá em A Sul Estava muito mais quente do que aqui Aqui ainda está tendo um ventinho Lá em A Sul não tinha vento Não tinha vento nenhum Pois tem outro cliente nessa rua pra visitar Vamos aqui Aqui você sai lá na outra rua Barbozinha Barbozinha Cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte Aqui em frente vai ter a Sheik Cosméticos Lojas Pinheiro, Sheik Vai ter a Santa Lúcia aqui do lado Do lado direito Aqui é a Coronel Gurgel Loja Santa Lúcia Donativa Sheik Cosméticos aqui O mercado fica lá pra aquela parte Lá fica o mercado público Vamos aqui mais na frente Uma caminhadazinha aqui Até chegar Tinha um somzinho ali Tive que tirar aqui Pela calçada Aqui sim Muitos Estamos aqui dentro De um shopping aqui Pequeno Vamos saindo Vamos lá na outra ponta agora Aqui a pracinha Cheio de pássaros Cantando Cocatinho aqui A senhora vendendo Aqui é o shopping Oasis Aqui em frente Shopping Center Oasis Essa rua aqui é a rua Alberto Maranhão Estamos na cidade de Mossoró E aqui é o shopping Boulevard Aqui é o shopping Boulevard Eu vou pra loja Que fica bem nessa diagonal aqui Então vou fazer um girozinho por aqui Eu tava aqui no Veneza Cafeteria Tomei aqui um cafezinho Tem aqui a parte da praça de alimentação Aqui a praça de alimentação Vamos por aqui Por dentro Esse horário já não tem mais ninguém Já teve almoço Aqui já é Três e cinco Algumas lojas fechadas Vamos lá pra outra ponta Estamos na cidade de Mossoró Estado do Rio Grande do Norte Eu lembro que há muito tempo atrás Aqui assim tinha uma lan house Tempo que se usava muito a lan house Ainda se usa né Sempre tem algum local que tem lan house Temos uma praça aqui em frente Aqui também acho que é final de linha de ônibus Terminal aqui de linha de ônibus Mais comércio do outro lado Olha a quantidade de moto ali Se é uma cidade que tem muita, muita moto É Mossoró Mossoró tem muita moto Aqui a outra parte do shopping Ali Mossoró Autopeças e serviços O tempero da quequeça Estacionamento Pracinha aqui Aquele prédio lá que eu mostrei Quando eu tava do outro lado de lá Eu tava lá do outro lado E eu mostrei aquele prédio ali pra vocês Aí eu vou aqui ó É Empório da Beleza Olha o céu aqui de Mossoró Azul, 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 azul Com poucas nuvens Pouquíssimas nuvens aqui no céu Mas a cidade de Açu é mais quente Porque lá é um vale né O vale do Açu Lá é bem mais quente do que aqui Aqui é a rua Tiradentes Rua Tiradentes Saindo aqui pessoal Do Shopping Boulevard Vamos sair aqui do Shopping Boulevard Vamos ali pra perto do mercado Vamos ali perto do mercado público Pronto, um aqui parou Agora a gente sai Vamos pegar aqui a Humberto Maranhão Isso, Humberto Maranhão Aqui é pertinho Pra onde se vai agora O problema é só estacionamento Que não se consegue Cidade de Mossoró Estado do Rio Grande do Norte Aqui do lado Essa igreja que vocês viram aí Do lado esquerdo Foi um local aqui Que o pessoal de Mossoró Botou no apião pra correr Palácio da Resistência Aqui também é do lado esquerdo Aqui nessa região Foi que o pessoal esperou Lampião e seu bando Digamos que Lampião Tinha 15 cagaceiro Tinha 50 pessoas Ou mais Tinha aqui o pessoal Os policiais E a população Que também veio Cada um pegou sua arma Veio esperar Lampião Quando Lampião Achou que ia fazer graça Aqui em Mossoró Veio a chuva de bala Digamos que Lampião Mandava 15 balas Vinha 50, 60 do outro lado Lampião que não é bobo Correu Foi-se embora Ele e seu bando Vamos pegar agora aqui A Avenida Augusto Severo Aqui em frente ao Colégio Sagrado Coração de Maria Só precisava de um estacionamento aqui De uma vaga Coisa que não vai ter Vou girar Vou andar aí Pra procurar E pessoal Vamos continuando aqui Aqui na Avenida Augusto Severo Vamos pegar aqui A Coronel Gurgel Mas o sinal já fechou Deu nem pra Quase que não saí do canto Vamos indo aqui E pessoal Tô procurando aqui Um endereço É o Shake Distribuidora Muito bom Eu sei que é desse lado esquerdo Aqui Deve ser aqui mais à frente Mais pra frente aqui Aqui direto Pode ir direto Coronel Gurgel Vamos indo aqui No endereço Pessoal Em 400 metros Chegaremos ao distinto 400 metros Vamos ver se a gente acha Procurando o endereço Procurando o endereço Nem sempre a numeração Ela corresponde A Avenida Coronel Gurgel Aqui chegou Shake Shake Cosméticos Isso aí pessoal Gostou do vídeo Deixa o like Se já deixou o like Muito obrigado Se não deixou Dá tempo ainda Agradeço de coração Estamos aqui Na cidade de Mossoró Rio Grande do Norte Um abraço Tchau 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 Tchau